I ain't here for the money, I ain't here for the fame, so it might be nice to own a jet plane, I'ma do it off with you E aí galera, vocês estão bem? Porque eu tô 10, eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal Meu vídeo de hoje é pra vocês um vídeo um pouco diferente, apenas pra mostrar pra vocês o que é que vai ser o meu canal daqui pra frente, beleza galera? Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo Bom galera, como o meu tema, né, principal do canal, o Ben 10, né, Ben 10, não tá tão forte como tava antigamente aqui Muitos consideram o meu canal, né, um dos canais melhores de Ben 10 BR, né, no caso Só que como eu já falei muito, trouxe muitos temas, né, e ainda vou continuar trazendo, é claro, né, porque Ben 10 é um conteúdo infinito Sempre tem várias possibilidades que você pode trazer do Ben 10 Mas agora eu vou variar, eu não vou trazer apenas Ben 10, eu vou trazer outros temas do canal Tanto que eu mudei aqui, né, o banner Posso tomar aqui pra vocês pra verem E se vocês querem ver no meu canal, né, ver aí no meu perfil, dá pra ver também No caso, isso, é pra mostrar que agora eu vou abordar vários outros temas, né, eu vou trazer aqui Pokémon, Dragon Ball Coisas da Marvel, da DC, entre milhares de outras coisas, né, porque Ben 10 é um conteúdo bom Eu sei que vocês gostam, né, muita gente, quando eu trazer outros temas, muita gente pedia Ah, Daniel, quando é que você vai trazer Ben 10 de novo, né, muita gente ia dizer por Ben 10 Mas como eu foquei apenas em Ben 10, isso acabou meio que, vamos dizer que abusando a galera, né A galera hoje em dia não tá mais na vibe de Ben 10 como antigamente, né, então eu vou trazer mais conteúdo, né, pra chamar mais atenção do público Pra conseguir novos públicos, né, porque no canal, o foco do meu canal é desenho, que é uma coisa que eu gosto, né, desenho Então, né, nada melhor que trazer diversos desenhos Eu vou trazer novidades sobre outros desenhos, né, notícias, tudo no universo da animação Eu vou trazer pra vocês, viu, galera, não se precisa se preocupar Meu canal não vai acabar, nem vai mudar Eu vou continuar trazendo Ben 10 pra quem gosta, né Mas eu só não vai ser o foco principal, beleza E como assim o YouTube tá meio chato, né, assim, vamos dizer assim, né, ficar aqui das novas regras Que o YouTube quer ser agora uma plataforma infantil Então eu vou tentar, tipo, criar uma rotina, né, pro meu canal agora Já que essas novas regras acabaram lascando, né, no meu canal E muita gente não tá recebendo notificação dos meus vídeos Mas agora eu vou criar uma rotina, viu, galera Então eu vou tentar fazer assim Às segundas e nas sextas vai ter vídeo Então na segunda vai ter vídeo às 9 horas E na sexta vai ter vídeo às 8 horas E de vez em quando eu vou tá postando um vídeo extra, beleza Em qualquer dia da semana, né Um terceiro vídeo Mas normalmente vão ser dois vídeos por semana, viu, galera De qualquer tema, de Ben 10 Ou de Pokémon Ou de Dragon Ball Né, ou de qualquer outro tema aí Beleza, galera? Então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Falou e tchau!